Hum, vou até botar um óculos que é pra ficar mais marrenta Você me subestima, eu continuo nem aí Vivo na brisa e o que me incomoda deixa desistir Se afavora eu ver que cada vez mais posso progredir Passe, ignora e percebe que não tem pra onde fugir Vejo você cair querendo admitir Que meu processo apesar de ser lento pode fluir Herdeira dos meus ancestrais, cultivando a paz que o verde me traz Espalho minha mensagem, nada mais Você parece que esquece, eu não uso step Meu poder é black, te provo tudo isso no rap Se duvida aperta o rec, beat do nave me aquece Vou bebendo um domec enquanto o meu float enlouquece Você demorou muito tempo pra perceber Que fica me julgando, só te levou a perder Nessa vida não basta querer ser Tem que tá na veia saber fazer Mas você se distrai, confunde o meu valor Sai falando demais, fica puto enquanto eu vou Pra onde você não vai? Você não vai Pra onde você não vai? Você não vai Mas você se distrai, confunde o meu valor Sai falando demais, fica puto enquanto eu vou Pra onde você não vai? Você não vai Pra onde você não vai? Você não vai É, papo reto, noite estúdio Mais uma vez derrubei, estilo fera, pronta pra atacar Eu te avisei que me garanto e não tô pra brincar Tenta me desafiar e veja onde vai parar Com certeza não é o mesmo lugar que eu vou estar Tô tentando entender Esse seu jeito vulgar que tem ao dizer Como devo caminhar e o que devo fazer Se quer saber, não vale a pena gastar pra você ver Cê te observa como eu faço Cala essa boca e tenta entender Preparada, eu vou pra onde eu quiser Meto meus pés na estrada Enfrento o que vier Justamente por ser mulher E não ser uma qualquer Minha atitude carrega a vitória Vou te lembrar disso sempre que eu puder Você demorou muito tempo pra perceber Que fica me julgando, só te levou a perder Nessa vida não basta querer ser Tem que tá na veia Saber fazer Mas você se distrai Confunde o meu valor Sai falando demais Fica puto enquanto eu vou Pra onde você não vai? Você não vai Pra onde você não vai? Você não vai Mas você se distrai Confunde o meu valor Sai falando demais Fica puto enquanto eu vou Pra onde você não vai? Você não vai Pra onde você não vai Você não vai Se joga na batida É sobre Você não vai